Vem aí a maior promoção de 2022! As drogarias Tag Demins enlouqueceram! Prepare seu bolso! Tudo! Eu falei tudo com até 80% de desconto! São relógios, perfumes, cosméticos, medicamentos, enxovais para seu bebê, presentes, roupas e muito mais! Nos dias 6 e 7 de dezembro! Tudo com até 80% de desconto! Tchau!